Sabemos que a única esperança é Jesus em nossas vidas nesse momento tão ruim de pandemia em que o coronavírus tem levado muita gente, inclusive famosos. Sabemos que nada está fácil para o ator Paulo Gustavo. Porém, ele continua em estado grave e internado em uma UTI com tratamento contra a Covid-19. E a assessoria de imprensa do artista informou ao UOL que uma nova pneumonia bacteriana foi identificada ontem. O comunicado destaca que o problema está sendo tratado de forma eficiente. O texto aponta que evidências de melhora na função pulmonar estão surgindo, o que faz a equipe médica confiar na recuperação do ator. Paulo Gustavo continua seguindo o tratamento com ventilação mecânica da SMO. Como em outros casos graves, ocorrem oscilações no estado geral, apontou a equipe médica do artista. O boletim médico publicado anteriormente foi divulgado à imprensa no dia 19 de abril. E o texto compartilhado pela própria equipe de comunicação do ator diz que ele apresentou melhora naquele período, com os problemas mais urgentes, contornados e sem novas complicações. E a irmã do ator, Juliana Amaral, fez uma publicação no Instagram comentando sobre o novo boletim médico. Força, irmão! Te amo! Escreveu ela na legenda da postagem. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas um pastor aí disse que é para o dono dele o levar, se referindo a Satanás. Ou seja, ele orou para que ele morra o quanto antes. Ele falou isso porque não tem amor ao próximo, principalmente aos homossexuais. Pois é, pessoal, mas desejamos que Paulo Gustavo saia dessa o quanto antes e mostrar que Deus existe e pode curar qualquer pessoa que confia no poder dele. Agora vamos para a segunda e última e também muito triste notícia. O popular ator e comediante Tamil Viverck morreu nesta manhã no hospital, horas depois de ter sido internado após uma parada cardíaca. O homem de 59 anos estava em estado crítico em um hospital de Chennai após uma parada cardíaca na manhã da quinta-feira. Ele foi trazido inconsciente às 11 horas e foi reanimado, posteriormente submetido a uma angiografia coronária e depois a uma angioplastia. Um boletim médico disse que ele era crítico no suporte da ICMO, que bombeia e oxigena o sangue fora do corpo, mas morreu às 4h35 da quinta-feira. Ele viveu, tomou sua primeira vacina contra o covid em um evento público na presença do secretário de saúde de Tamil Nadu para promover a vacinação. O hospital esclareceu que ele sofria de síndrome cororiana aguda com choque cardiogênico. Houve 100% de bloqueio em um vaso em sua parada cardíaca, que pode não ser devido à vacinação. Viverck foi um daqueles que voluntariamente se apresentaram para conscientizar sobre a saúde pública e as questões sociais. A parada cardíaca que ele sofreu não teve nenhuma ligação com a vacina do covid. Com o que ele tomou, disse o secretário de saúde de Tamil Nadu, doutor Haddaks, na NDTV. Só devemos pedir que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Desde já eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e se é assim que Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.